Olá galera Medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de Little Nightmares 2, se você gosta de Little Nightmares, não se esquece de se inscrever no canal e dar uma olhada no card, na descrição do vídeo, tem uma playlist com mais de 50 vídeos de Little Nightmares, teoria, minha gameplay, tudo o que você pode imaginar. Vou trazer aqui agora várias novidades até o lançamento do jogo, sim eu pretendo trazer a gameplay, claro que a minha gameplay não vai sair no dia do lançamento, porque eu não recebo antecipadamente, eu sou um youtuber muito pequenininho, então não tenho esses privilégios e obviamente eu trabalho, então assim, eu vou gravar, vai sair um ou dois dias depois do lançamento, quem quiser acompanhar comigo tá convidado, vou fazer minha gameplay e vou criando minhas teorias junto com vocês, acho que vai ser uma experiência bem bacana. E uma novidade super bacana, como vocês sabem, pelo menos quem é mais antigo aqui do canal, existem duas HQs, histórias em quadrinho de Little Nightmares que foram lançadas em papel, existe também a versão digital, que a gente já teve aqui no canal, é só procurar Little Nightmares HQ, co-level no Youtube que você vai achar minhas HQs, falando um pouquinho da história, mas agora o que aconteceu? Esse projeto da HQ foi terminado, ele não continuou, e agora eles resolveram lançar novas HQs, é como se fosse um filminho na verdade, é um híbrido, vocês vão entender o que vai ser, porque eu vou mostrar pra vocês, mas lançaram então algumas HQs pra contar um pouquinho das entrelinhas, ou seja, conexões do jogo Little Nightmares 1 com Little Nightmares 2, bem legal, é de graça galera, tem pra iOS, tem pra Android, é só buscar na loja Little Nightmares Comics, E vocês vão achar, fazer download, tem dois capítulos disponíveis, eles vão lançando provavelmente até fevereiro, devem lançar o resto do conteúdo, eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês podem ver depois lá no seu próprio celular sem problema nenhum, mas eu vou colocar aqui agora, e eu vou meio que contando pra vocês a minha interpretação da história, já aqui conectando e fazendo algumas teorias, bora lá, vamos assistir junto. Olha que bizarro, a gente começa numa floresta estranho, né, aquela floresta sombria, uma figurinha caminhando ali na grama, quem será, sabe que é a Six, será que é o Mono, obviamente a gente tá falando da Six aqui, Six olha alguma coisa, uma lanterna, quando vai ver, né, pega uma pedra, ela joga, e quem está ali? O nosso bom e velho amigo, ou novo amigo, caçador, dá um balaço nela, né, é claro que não acerta nela, ela sai correndo, e consegue entrar dentro de algumas raízes, pra fugir, assim como a gente fez na demonstração, vai fazer no jogo, Ela vai ali rastejando, rastejando, pra tentar passar por trás dele, né, vai avançando, vai avançando, né, achando que finalmente se libertou, ali dentro várias criaturas mortas, enfim, e quando ela sai, ela avista ali num galho uma coisa interessante, uma figura pequena, temos o Mono, é o primeiro encontro da Six com o Mono, e isso é muito legal, mas dá ruim, né, dá ruim, o nosso amigo nos encontra, e bota a luz na nossa cara, e a luz vai diminuindo, 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 e deu pra ter. Galera, o que que significa esse vídeo, o que que significa essa história em quadrinho? Algo muito legal, quando a gente viu a demonstração, os primeiros trailers, que a gente vê que o Mono encontra a Six na casa do caçador, né, ela fica com medo dele, mas ao mesmo tempo, por que que ele foi atrás dela, ele conhecia ela, sabia quem ela era, né, o que que tá acontecendo? E sim, né, a gente pode entender que o Mono, por algum motivo que talvez explique, ele tava naquela floresta, se escondendo do caçador, né, escondendo pra não virar patêzinho aí, como eu gosto de dizer aqui no canal, e ele avista uma menina, uma menina que tá ali indefesa, uma menina que tá, né, sofrendo, fugindo do caçador, e ele vê que ele foi capturado por ela, né, ele deve seguir eles, então, até a casa do caçador, que é o que a gente vê durante a nossa gameplay, a gente consegue seguir até a casa do caçador, e lá a gente sabe que tem uma menina, uma menina inocente, que tá presa lá, então isso é bem legal, porque mostra que o caçador pegou a Six, levou pra casa dele, e deixou ela como uma espécie de uma prisioneira, quais eram os objetivos dele, eu não sei, né, mas eu tenho algumas teorias que ele não queria matar ela, porque se quisesse matar era fácil, ele tinha uma arma na mão, afinal de contas, e ele prendeu ela num quartinho, enfim, ele tava ali, ela era uma prisioneira, essa que é a verdade, então assim, não sei se ele queria, de repente, ter como uma mascote, como família, ou se ela tava segurando ela pra uma certa pessoa, tudo é possível, mas achei muito legal que o meu story quadrinho fez essa conexão, achei brilhante, achei muito bacana, fiquei bem entusiasmado, eu sou emocionado com essas coisas, o que que eu posso dizer? O que que vocês acharam dessa HQ? Agora a gente vai ter a segunda HQ, que também ela é bem enigmática, e eu acho que ela mostra uma coisa bem legal do jogo, Essa segunda HQ a gente começa numa floresta também, não é uma floresta, mas tão destruída, tem um menino que ele tem uma faixa nos olhos, né, e tem uma espécie, não dá pra saber se é uma pluma ou o que é aquilo, mas parece alguma coisa meio tribal, né, vai entrando ali, se esfregando, rastejando, e vendo ali algumas pessoas, algumas animais mortos ali, pegando comida, é uma criança que tá desesperada, com fome, e ela é tacada, que saiu da terra, mãos de ursos, mãos de criaturas selvagens, e ela começa engolida, engolida, e cada vez mais engolida, até que, ela simplesmente acorda, era um pesadelo, Little Nightmares, e ela acorda, bom, vou sair daqui, né, o que que tá acontecendo, tive esse pesadelo, e ela tá completamente ali sem ar, cansada, assustada, e escuta um barulho estranho, que barulho é esse? Uma criatura? Opa, eu vejo uma casinha ali, de banho, né, de banheiro, com sangue, alguma coisa aconteceu, e aí, aquele barulho de estática, TV, nosso amigo, The Thin Man, está na TV, ali com as mãos, né, querendo sair, e ele começa a sair, então muito legal, a gente confirma que ele consegue, né, se teleportar por meio dos mundos aí, pela TV, e a criança escuta o barulho, tira a venda, e ela some, e aí a TV começa ir pra longe, pra longe, e pra longe, demais, hein galera, achei demais, eu tô emocionado. Pessoal, o que que é isso que a gente acabou de assistir aqui, né, o que que é essa criatura, eu acredito, eu tô dando um chute na estratosfera, que talvez eles estejam querendo mostrar a origem do caçador, porque pensa comigo, ó, uma criança ali, meio índia, meio selvagem, vendo na floresta, né, ela tá com os olhos vendados, por quê? Provavelmente os pais dessa criança já sabiam que existia essa criatura que dominava, raptava as pessoas, né, quando elas olhavam pra ela, então, simplesmente treinaram, educaram essa criança pra ficar sempre com os olhos vendados, e ela tá sozinha, ela foi abandonada, talvez a família tenha morrido, e ela tá tentando sobreviver na selva como ela pode, vai rastejando, procurando comida, o que consegue, e ela tem pesadelos, né, que ela tá em um local muito fechado, e mãos de criaturas rasgando ela, querendo ela, pegando ela, e ela vai morrer até que ela acorda, e quando ela acorda, então, né, existe alguém esperando por ela, que é o The Thin Man, que a gente sabe que, né, vai ser um dos principais antagonistas aí, né, do Little Nightmares 2, eu não acho que vai ser o principal, mas eu acho que vai ser um dos principais, né, então já mostra aqui, ele, atrás dela, rapta essa criança, e essa criança vira o quê? Porque, né, eu acho que ela vira, no futuro, o caçador, por que que eu acho que ela vira o caçador? Selvagem, criaturas, o caçador gosta lá, né, a gente sabe da taxidermia, gosta de pegar os animais, e acabar empalhando eles, e outra coisa, aquela casinha de banheiro, que apareceu ali, aquela quadradinha de madeira, parece muito a casinha que o caçador tem próximo da residência dele, Então, pode ser que ele tenha raptado essa criança, feito algo com ela, transformado ela naquelas mutações, naquelas criaturas bizarras, e devolve ela pra esse mundo, agora, com um propósito novo, né, propósito de caçar as pessoas que são, assim, os independentes, aqueles que não estão no sistema, aqueles que não estão dominados por essa organização, por essas entidades que eu tanto falo e trago aqui nos meus vídeos. Eu entendi assim, eu senti assim, se é, eu não sei. Vocês acharam que faz sentido ou não faz sentido essa minha explicação? O que que vocês acharam? E a capa dos próximos HQs são bem enigmáticas, bem legais. Acho que vai ser um conteúdo bem diferente, muito abstrato, no sentido de que não é muito objetivo, assim, né, deixa margem, é muita interpretação, e dá pra entender várias coisas diferentes, mas eu tô trazendo a minha ideia aqui, pra ver se vocês concordam. O que que vocês acharam, galera? Achei bem legal, aproveitem, tá de graça, é uma experiência bacana. E de novo, pessoal, ajudem o canal, o canal é pequenininho, o canal precisa pegar 100k de inscritos em breve, manda pra primo, pra tio, pra colega, pra quem puder, ajuda o canal e ajuda assistindo os demais vídeos. Crash, eu só gosto de Little Nightmares, aí o canal vai acabar, galera, mas sim, eu não quero que vocês vejam um conteúdo obrigado, mas tem muita coisa aqui que eu acho que você vai gostar. O canal não é só terror, mas tem bastante terror, porque eu sou um cara meio bizarro, eu gosto do terror, o que que eu vou dizer? Mas tem bastante coisa diferente, eu acho que você vai curtir. Certo, galera, não esquece de me deixar aquele like, deixar um comentário, vai botar aqui um hashtag, vamos botar o que, ó, hashtag Little Nightmares aqui nos comentários, pra saber o que você viu todo esse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E um agradecimento especial aos apoiadores que hoje compõem o conselho do Co-Level, que são o Rian, Denise, Detonador, Fabrício, Felipe, Lucas e o Gabriel. Muito obrigado pra vocês pelo apoio desse mês. Tchau, 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 tchau.